Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui com um videozinho bem legal dessa duplinha, que na verdade é um trio, que vocês vão ver o terceiro elemento um pouquinho mais tarde. O cole mais lourinho que vocês estão vendo aí é o Gael, o pastor de Shetlan do lado direito da tela é o Noah, e o Mike é um Shih Tzuzinho de 17 anos que eventualmente vai aparecer aí no contexto pra vocês verem, tá? O que que tá acontecendo nessa sessão, né? Esse é um caso novo, tanto o Noah quanto o Gael tem um pouco de reatividade na rua e na guia, principalmente nos passeios, e a gente começou hoje as aulas com eles, né? Eu tinha já feito uma sessão legal com o Noah, que é o que tá deitadinho aí no chão, e agora a gente tá trabalhando um pouco nessa questão de tolerância, de controle de impulso dentro de casa, né? É a ideia dos exercícios do place que eu falo pra vocês. Não tem nada necessariamente no chão pra eles deitarem, até porque eles são cães muito peludos, mas a gente tá estabelecendo uma linha aí. Uma linha que dá pra vocês verem talvez no vídeo, é o espaço onde eu quero que eles fiquem, né? O Noah saiu comigo, então a gente fez uma sessão um pouco mais longa, ele relaxa com mais facilidade, né? O Gael, vocês estão vendo que eu coloquei ele numa posição sentado, e vocês vão perceber que durante um bom tempo ele vai ficar exatamente nessa posição. Qual que é o lance em relação a esses cachorros, tá? Eles são cães mais sensíveis, né? Em relação a série de coisas, né? Mas principalmente o Gael é um cachorro um pouco mais alerta, né? Aquele cachorro que qualquer barulhinho que ele escuta ele vai ver o que é, qualquer alerta ele se movimenta, se você chega perto dele ele sai, então super ultra sensível. Ele já teve alguns treinamentos antigamente, no passado, na verdade, mais próximo do treinamento positivo, mas então ele também tem um pouco dessa expectativa de receber recompensa no final, que não é necessariamente uma coisa que a gente quer nutrir agora, né? O que eu quero que ele tenha agora, especialmente em um estado mental mais relaxado, né? Por ele ser um cachorro mais sensível, a linguagem corporal com ele é uma coisa que funciona com muita facilidade, né? Então ele abre mão do espaço pra você, ele tem um pouco dessa insegurança também. E isso pode ser usado a favor da gente no processo de treinamento. Então eu coloquei a guia nele, o Noah já até dormiu um pouquinho, e agora a gente tá esperando a resposta do Gael nessa situação. Eu acho importante vocês verem porque essa foi a primeira aula que a gente fez, a primeira sessão. Então eu gosto de introduzir essa noção de controle de impulso logo no início. É muito importante que os cães aprendam isso, principalmente o cachorro como o Gael. Ele não é um cachorro que se enquadra na esfera de ansiedade e separação, não é isso. Ele dorme aí embaixo, ele não fica necessariamente em cima das pessoas o tempo inteiro, mas ele tem aquela coisa da chegada dos donos em casa, então ele tende a ser aquele cachorro que quer colar em você, sentar, ou seja, ele só tá acostumado a relaxar se ele tá fisicamente encostado em alguém. E isso é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? Porque eu sempre falo que os casos de reatividade sempre tem outras camadas, sempre existem outras coisas dentro do contexto doméstico que precisam ser ajustadas pra gente realmente ver um resultado bem bacana lá fora, né? Então vocês vão ver agora aí que o Noah acordou, o movimento aconteceu um pouquinho aí na casa, e vocês vão ver esse processo onde eu vou colocar ele de volta, né? Então, essa talvez seja a fase inicial, é a fase inicial que eu acho que muita gente precisa ver, quando os cachorros realmente não entendem muito bem, ainda não tá tão claro pra eles o exercício, ou é a primeira prática, é natural eles quererem sair do lugar. Então, vocês começam a perceber uma diferença aí interessante entre o Noah e o Gael, que é assim, o Noah já se sente mais à vontade de explorar um pouco mais e testar os limites um pouco mais. O Noah tem um ano, o Gael tem três. O Gael, ele já ficou no lugar onde eu estabeleci pra ele ficar, mas ele tá numa posição que não é uma posição necessariamente confortável, por quê? Porque ele tá sentado. O que seria natural pra um cachorro na situação como a dele? Ah, eu não posso ir pra frente, eu vou me acomodar aqui onde eu estou. Então, ao invés dele se acomodar, não, ele ficou meio congelado nessa posição, né? Quando o cachorro fica assim, é o que eu chamo do jogo de xadrez, a melhor coisa que você pode fazer é deixar o cachorro se render, é deixar ele se entregar. O corpo dele realmente relaxar. Então, até então, o Noah tá solto, vocês estão vendo aí, ele tava mais cansado, mas eventualmente eu vou pôr a guia e colocar nele pra ele ficar no lugar dele. Então, por isso que eu falo que é importante a gente fazer esse exercício com a guia, né? Pra você evitar de ficar fazendo esse vai e vem com o cachorro o tempo inteiro. E a guia acaba apresentando essa sensação de controle maior pro cachorro durante o exercício. Então, é muito mais fácil você fazer esse exercício com a guia do que você tentar simplesmente aplicar a linguagem corporal com o cachorro. As pessoas normalmente cansam, né? E cachorros muito espertos, principalmente os cachorros que se movimentam muito rápido, saem dessa posição com muita facilidade. Então, vocês vão ver um pouco dessa dinâmica entre o Noah e eu agora, onde eu vou colocar ele de volta no espaço, porque fisicamente ele já tá recuperado da sessão que a gente fez. Agora, o que precisa acontecer é a mente dele relaxar. Por isso que eu falo pra vocês que é importante vocês lembrarem que a gente não pode querer só uma resposta bacana de calma e tranquilidade dos cachorros só quando eles estão literalmente cansados. Porque muitas vezes isso não vai acontecer e os cachorros, na sua maioria, tem muito mais energia de exposição física do que a gente tem, do que a gente imagina. Então, ele já tá bem recuperado e ele tá ficando mais ou menos ali, mas ele não tá no estado mental que eu quero. Eu não quero ele em alerta, eu não quero ele circulando, eu quero ele simplesmente parado, existindo na sala com a gente. É só isso que eu quero, tá? A família tá aí presente, tá todo mundo junto e a gente tá trabalhando junto nesse processo junto com eles. Então, eu vou mostrar um pouco da dinâmica pra vocês aqui. Então, pessoal, eu quero que vocês vejam aqui o seguinte. A parte mais importante desse vídeo, que eu quero que vocês prestem atenção bastante, é no Gael, tá? Nesse loirinho aí do lado esquerdo. O Noah é um cachorro que você, se você for persistente com ele, ele relaxa no espaço dele, que é o que você viu que aconteceu aí de novo. Ele tá do lado direito da tela, tá? O Gael, esse tempo todo, continua na mesma posição. Eu acho que esse é o ponto de alerta pra vocês perceberem nesse vídeo. Ele é o cachorro que, ele demora pra conectar as coisas no sentido de relaxamento mesmo, tá? Ele tá tão acostumado com esse estado de alerta, que ele demora muito pra absorver o que tá acontecendo e, eventualmente, relaxar. Então, o Noah deixa, relaxa, dorme cinco minutos, levanta de novo, vai, se movimenta de novo. Então, ao longo desse pedacinho aqui, eu vou pegar a guia e vou colocar nele pra facilitar o exercício pra ele. Eu acho que esse é um ótimo exemplo pra vocês verem o contraste entre você tentar introduzir a ideia de um exercício de tolerância, onde o cachorro tem que ficar parado na mesma posição, solto, sem guia, sem equipamento nenhum, versus ele com a guia. E eu só coloquei nele aí uma guia unificada. Apesar da gente ter feito a introdução da e-color, da prone-color com ele, dessa vez eu só tô trabalhando com a guia unificada aí, que ele ia ser um exercício simples, ia só colocar o cachorro parado no mesmo lugar. E ele não é um cachorro extremamente agitado. O lance dele é muito mais mental, né? Apesar dele ter um pouco mais de energia e ser um cachorro jovem, mentalmente falando, ele tá acostumado a se movimentar o tempo todo. Então, vai ficar mais fácil pra ele se acalmar e relaxar num espaço só, até pra que fique mais simples pro Gael conduzir o exercício, né? Você vê que aí, eventualmente, o Gael até levantou, saiu da posição. Então, você vê que o Noah tava começando a atrapalhar o contexto mesmo. Então, a melhor solução aí é colocar ele na guia, colocar ele parado. Assim, a gente elimina as possibilidades de erro pra ele, pros dois, na verdade, né? Então, eu quero que, pra quem tem dois cachorros, é interessante vocês verem isso. Às vezes, um cachorro, que não é necessariamente o tão problemático da equação, acaba atrapalhando, né? Por conta dessa movimentação constante, desse alerta constante, acaba dificultando pro segundo cachorro do contexto eventualmente concluir o exercício, que é o que a gente quer. Vocês vão ver nessa próxima etapa agora, assim, uma vez que você coloca a guia nele, você estabelece que, olha, você não pode mais se movimentar, a coisa começa a ficar um pouco mais fácil. Eu nem forcei tanta questão dele sentar, ele não tem tanta facilidade em fazer isso ainda, mas só de você parar ele, a coisa já modifica um pouquinho, já começa a ficar um pouco mais claro. Então, agora, nesse pedaço, vocês vão ver que ele, o Noah, diferente do Gael, se ele não tem outra opção, ele eventualmente deita e relaxa. É natural pra ele, como é natural pra maioria dos cães isso, né? Essa coisa de, não tem outra alternativa, eu vou deitar aqui e vou sossegar. Então, foi mais fácil pra ele, ele teve alguns segundinhos de confusão, ele parou e sossegou. E agora eu quero que vocês continuem prestando atenção no Gael. Essa foi uma sessão longa, tá, gente? Bem longa, porque antes de tudo isso que vocês estão vendo aí, eu fiz uma sessão mais longa só com o Noah lá fora. Foi a introdução da E-Color, a introdução da Prom Color, e o Gael não fez parte de nada disso. Então, nesse momento que vocês estão vendo aí, tem um pouco de antecipação por parte do Gael, porque ele não saiu com a gente, ele ficou aí pra trás. E segundo, porque tudo que a gente tá apresentando são coisas novas. Como eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, ele tá acostumado a ficar próximo das pessoas da casa. Ou seja, ele não tem problema em ficar sem as pessoas. Mas quando as pessoas estão no ambiente, ele só se sente à vontade se ele ficar fisicamente com as pessoas. E nesse momento, a família tá aí na sala, tem gente na cozinha fazendo alguma coisa, eventualmente a gente senta na cadeira ali na mesa de jantar. Então, o que tá sendo apresentado pra ele aí é a ideia de restrição, uma limitação. Ou seja, você tá restrito a essa área da casa, você não pode se movimentar e nem pode chegar até a gente. Então, pra muitos cachorros isso é uma dificuldade. Isso talvez seja um grande exemplo de exercício mental pros cachorros, que é tentar desconstruir o hábito que eles conhecem, e o conforto onde eles acham que está, em seguir as pessoas, estar sempre presente com elas, e transformar tudo isso num momento de calma, ele sozinho. Agora vocês vão conseguir ver um pouquinho do Mike, que é esse chitzuzinho que tá em cima do sofá. Mike tem 17 anos, por incrível que pareça. Ele tá naquela fase mais velhinho, mais frágilzinho, já é cego, mas tá super bem pra idade dele. E foi legal porque ele acabou vindo pro ambiente sozinho, normalmente ele não fica tanto tempo aí, ele fica lá em cima, mas ele resolveu descer e a gente colocou ele num espacinho, que ele se sente mais confortável, e ele acabou participando passivamente da sessão. O bom de ter um cachorro mais velho nessa hora, principalmente o cachorro mais tranquilo, é que o que ele pode trazer pro contexto é justamente essa ideia de compartilhar essa energia mais tranquila. Vejam que interessante. De novo, o Noah é o cachorro que tá deitado, é o cachorro mais jovem. O Noah tem um ano, inclusive na rua a reatividade dele acaba sendo até pior, as explosões dele são piores. O Gael tem 3 anos, ou seja, ele já é um cachorro adulto, maduro, mas você vê que, às vezes, a dificuldade não necessariamente tem a ver com idade, é simplesmente a característica do cachorro mesmo. A expressão dele tá um pouquinho melhor do que no início do vídeo, se vocês prestaram atenção nos olhos, na boca, nas orelhas, ele tá melhor do que ele tava no início. Mas vejam que ele ainda está na mesma posição. Por isso que eu falo pra vocês que tem muito do jogo de paciência e observação nessa hora. Esses são os momentos que eu aproveito pra conversar com a família. A gente conversa sobre outras coisas, a gente fala sobre o histórico dos cães, fala sobre outras coisas da vida. Inclusive, às vezes, eu acho que fica até mais fácil não falar sobre o cachorro ou o que está de fato acontecendo ali. É mais fácil a gente mudar de assunto, falar de outra coisa e simplesmente deixar o cachorro passar por essa situação, tá? Vale lembrar aqui que se ele fosse um caso mais difícil, se ele fosse um cachorro mais agitado, se ele fosse um caso de um cachorro mais adrenalizado, fisicamente falando, caberia sim corrigir aí, tá? Mas aqui, nessa situação atual, a gente não necessariamente tem o que corrigir. A gente realmente tem que esperar o cachorro lidar com essa situação, absorver a ideia de que ele não tem outra opção a não ser ficar aí e, eventualmente, relaxar aí. Agora, vocês vão começar a ver um pouco da inquietude dele. É quando ele começa a sair da posição de sentado e levanta algumas vezes. Então, eu vou ajudar ele nessa hora. Eu vou começar a voltar lá de vez em quando e colocar ele sentado mais uma vez. Talvez seja um primeiro indicativo de que ele está começando a cansar um pouco, né? Ou seja, ele ficou bastante tempo na posição sentada. A posição sentada não é necessariamente a mais confortável, mas eu sei que se ele levantar e começar a se movimentar, como ele está começando a fazer aí, cheirar o chão e explorar, a gente vai começar a perder tudo o que a gente já construiu. Então, é importante colocar ele pelo menos parado de novo. Então, eu vou voltar lá e vou botar ele sentado. Isso vai acontecer algumas vezes, porque eu quero, de novo, reforçar a limitação, a restrição que eu acabei de apresentar para ele. Ou seja, eu sei que você está desconfortável, eu sei que você está confuso, mas a regra continua valendo. Vamos junto até o fim, eu vou te observar, eu vou te ajudar até o fim desse exercício, tá? Então, você vê que uma vez que ele fica em pé, tem mais confusão, tem mais incerteza. Então, é lógico que essa hora a gente pode entrar e ajudar e vocês vão me ver fazer isso aí. Então, vamos lá. Vocês vão me ver fazer uma série de intervenções. Eu até acelerei o vídeo nessa parte, porque senão ficaria um vídeo muito longo para vocês. Mas para vocês entenderem a ideia de instruir de verdade o cachorro nessa hora, eu quero ajudar ele, eu quero que o exercício fique fácil, eu quero que ele entenda o que eu quero. Mas a parte de deitar, ele vai precisar fazer sozinho, tá? Então, talvez seja uma forma de ilustrar quando a gente divide exercícios de 50% de responsabilidade para cada um. A minha responsabilidade agora é garantir que o exercício fique claro para ele. Então, se eu deixar ele andar, levantar e cheirar o chão, eu não estou sendo justa. Porque eu estaria dando milhões de alternativas dentro de um quadro onde eu não quero que ele tenha tantas alternativas assim. Eu quero que ele simplesmente relaxe, tá? E a parte dele é finalizar indo para a posição que vai eventualmente ser a mais confortável para ele. Veja que ele tem do lado dele dois cachorros que estão tranquilos e relaxados. Olha o quão rápido o Noah dormiu nessa posição. Então, seria muito prático para ele simplesmente ver a referência dos outros cachorros ao redor dele e se render da mesma maneira, mas ele ainda tem mais essa dificuldade. E nesse caso em particular, eu acho que é muito da antecipação dele de esperar quando que ele vai de verdade poder encostar em alguém. Ou seja, procurar esse suporte físico em alguém, tá? E eu não quero isso. Esse é um trabalho, talvez, quando você enxerga um pouco dessa fragilidade, sensibilidade extra que o cachorro tem. E você trabalha justamente na confiança dele. Ou seja, você quer que o cachorro se torne um pouco mais independente e confiante nele mesmo. Porque, afinal de contas, nada de errado está acontecendo. Todo mundo está em casa. Todo mundo está ali no raio de visão dele. A única coisa que está faltando é ele, de fato, entender que, olha, eu não preciso ir fisicamente até vocês. Eu posso relaxar aqui aonde eu estou. Então, é engraçado ver que, da mesma forma que o Noah se recupera rápido, ou seja, ele tira um cochilinho, daqui a pouco ele levanta e está tudo certo. Ele também consegue relaxar rápido. Então, com o Noah foi muito mais fácil uma vez que a gente pôs a guia nele. A partir daí, ele já não tentou levantar nem mais uma vez e, eventualmente, ele se rendeu mesmo. Estava um dia quente, a gente fez bastante exercício do lado de fora e aí dentro tinha ar-condicionado. Então, estava fresquinho, seria bem natural para ele descansar. E seria o mesmo para o Gael, tá? Independente dele ter saído ou não. Acho que isso precisa ficar claro para vocês. A gente não pode ver um quadro desse e pensar assim, ah, mas ele não saiu, ele queria sair. Não importa, tá, gente? Se ele queria ou não sair. Ele precisa relaxar porque é o que a gente pediu para ele fazer agora, tá? A gente não está privando ele de nada absurdo. A gente simplesmente, são simplesmente coisas da vida, como pode acontecer com todos vocês. Ah, eu não consegui sair com meus dois cachorros. Eu espero o mesmo grau de educação e de resposta dos cachorros, independente deles terem saído ou não. Claro que a gente é justo, claro que a gente quer criar sempre uma rotina ideal, proporcionando exercício e tudo mais para os cachorros todos os dias. Mas se não acontecer, eu espero a mesma coisa dos cachorros, tá? Então não divida essa expectativa. Eu sou justa no que eu proporciono, mas eu sou justa no que eu cobro também. E eu acho que essa diferença é super importante. Porque muita gente tende a ver um quadro como esse e falar assim, ah, mas você deveria ter saído com ele primeiro. Não necessariamente. Por quê? Porque eu quero que ele entenda que a resposta que eu quero dele é independente do que a gente tenha feito antes. Até porque, se a gente parar para pensar, principalmente quando a gente lida com cães reativos, o que você vê lá fora é uma grande resposta, é um grande reflexo do que você vê aqui dentro. Então, esse foi o momento chave, foi o momento crucial, onde ele finalmente se rendeu. Foram 28 minutos que ele demorou para chegar nesse ponto aqui. Então, ele é um caso mediano, na verdade, eu já atendi casos que demoraram mais do que isso. A diferença com ele é que ele não reluta com você, ele para no mesmo lugar. Então, o grau de combate, vamos dizer assim, se essa é a palavra que ele apresenta, é bem pequeno em relação aos outros. Mas, eu acho que está aí um vídeo legal para vocês verem como as coisas fluem, como as coisas desenvolvem, como você chega nesse estado, nesse momento. E esse é só o primeiro passo, tá? Então, essa é a primeira aula que a gente fez, o primeiro momento que a gente apresentou essa ideia para ele. E tenham certeza absoluta que fazer um exercício como esse também dana bastante energia do cachorro, principalmente porque é o lado mental. Então, eu quis mostrar um pouco do início ao fim para vocês, para vocês entenderem que todo mundo pode fazer isso em casa, é só uma questão de instruir de forma clara e correta para os cachorros, tá? Isso é a ideia do exercício do place, é isso aí, é você parar o cachorro, estacionar ele num lugar sem necessariamente a expectativa dele levantar e sair, para que aí sim você tenha um cachorro mais calmo e relaxado, mais tranquilo, para você receber visita, conversar com os amigos, abrir a porta e, eventualmente, depois convidar ele para sair, tá? Então, espero que vocês gostem, tenham visualizado bem, tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem dúvida em relação ao que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas também em relação a outros pontos, deixe aqui. E, ao longo da semana, eu vou postar mais vídeos com ele, com os dois, na verdade, nos exercícios que a gente vai fazer na rua também e no progresso que a gente vai ter desse trabalho com eles em casa, na questão de tolerância e controle de impulso, tá bom, pessoal? É isso aí, um beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Música Música Música